Item 24, processo 48.500.14.92.2008.10. Pedido de alteração do cronograma de implantação e da potência instalada, UTE Bem Bioenergia, otorgada à empresa Bem Bioenergia de Geração e Comercialização de Energia do Nordeste, S.A., por meio da portaria MME 94 de 2009, localizada no sítio de Teutônio, Vilela, no estado de Alagoas. O diretor relator original, o doutor Romeu Dono Zé Tiofino, e agora o relator do voto vista, o diretor Antrapeptone. Examina-se... Senhor diretor, isso é uma questão de ordem. Na leitura do voto vista, no nosso regimento, não tem previsão de sustentação oral. Porém, o agente, representante da Bem Bioenergia Geração, me procurou considerando que tinha pontos relevantes para trazer aqui para o colegiado. Então, questiono o diretor-geral se tem alguma objeção em ouvirmos aí, dar o tradicional 10 minutos para o agente. A gente tem, por princípio, não dar esse tempo, até porque esse assunto já foi debatido, né? Então, consulto os diretores e ninguém achar que deve colocá-lo. É um assunto controverso, uma história muito densa, cheia de detalhes, eu acho que não traz prejuízo à deliberação. Do Edvaldo, doutor. O que talvez justifique mais uma sustentação oral, é que, para mim, eu até já nem lembro mais exatamente qual é o caso. Então, como passou muito tempo, de minha parte, não haveria grande problema, não. Eu sou contrário, doutor Nelson. Acho que, uma vez explorado o voto do relator, não tem mais espaço para sustentação. Senão, o que começa a acontecer é uma réplica ao voto do relator, o que eu acho que não é conveniente. Vale destacar que o voto do relator foi lido e o agente teve, no período em que houve a análise do caso pelo diretor André, a possibilidade de marcar a reunião, começar com os diretores, o que imagino que tenha feito. Então, eu sou contrário à nova sustentação oral. E só para reforçar, sim, a ideia, no meu modo de ver, da ideia do regimento. Porque já estamos na fase de votação. Então, não é próprio, na fase de votação, ter sustentação oral. Eu também acho que não é o mais apropriado. Então, mantemos do mesmo jeito, seguindo a ordem normal nossa, para não criarmos um precedente, que em todos os outros a gente teria que abrir também. Ok, já que o colegiado se entende, mas vamos em frente. Examina-se o pleito interposto pela BEM Bioenergia para prorrogar o período de suprimento de energia previsto no contrato de energia de reserva, o CER 14-2008. Então, o pleito é prorrogar o período de suprimento do CER 14-2008 e o cronograma de implantação da usina termoelétrica, bem como afastar as penalidades, no âmbito da CCE e da ANEL, pelo atraso no cronograma original de implantação da usina, em razão de excludente responsabilidade apontado pelo autorizado. Em 5 de junho de 2012, na 20ª reunião pública ordinária desse colegiado, anunciou-se o julgamento do feito. Fim da leitura do voto do diretor-relator, pelo indeferimento do pleito apresentado pela autorizada de todos os itens, inaugurou-se a fase de debates pelos diretores. Na sessão plenária, suscitei alguns aspectos do processo que careciam de aprofundamento, em especial aqueles relativos ao atraso na emissão da outorga, a suposta morosidade da apreciação pelo anel dos pleitos formulado pela autorizada no sentido de superar os entraves existentes, bem como a inexequibilidade do mecanismo de cessão de energia de reserva nos termos fixados no CER, o termo aditivo. Assim, posta em votação a matéria, pedi vista para melhor análise da extensão dos pedidos da BEM Bioenergia. Em 28 de agosto de 2012, apresentei voto vista parcial, contemplando a parte não controversa da solicitação do interessado, ou seja, a alteração da potência instalada de 45 MW para 53, cuja demora na apreciação lhe acarretava impactos significativos. Passo, então, agora, senhores diretores, ao exame dos demais pleitos da BEM Bioenergia, quais sejam a prorrogação do cronograma, a prorrogação do período de suprimento do CER, a operacionalização do mecanismo de cessão, se bem que esse item aqui resta prejudicado. Então, na realidade, são três itens só. E o item C, que seria afastamento de penalidade, eventualmente, interpostas pela ANEL e pela CCR. São três pontos que vamos apreciar aqui. No que diz respeito à prorrogação do cronograma de implantação da central geradora, verifica-se que o objeto está prejudicado, uma vez que o empreendimento já foi concluído e a BEM Bioenergia está finalizando as tratativas para a liberação da operação em teste, nos termos da resolução 433, com expectativa que saia hoje a decisão da SFG para a liberação em teste. Então, não tem sentido falar em prorrogação de cronograma. Sobre a prorrogação da data de início de suprimento do CER. Quanto ao pleito de prorrogação do período de suprimento do CER, faz-se necessário avaliar os fundamentos utilizados para a caracterização da excludente responsabilidade. E o quadro 1, senhores diretores, ele está bem auto-explicativo e apresenta os marcos relevantes para a análise desse quesito. Então, nós temos a publicação da outorga, onde a data, estou chamando de data oficial, que são aquelas datas dos atos públicos de edital e adendos de edital. A previsão era para 8 de nove de 2008, sendo que a data efetiva se deu em 20 de fevereiro de 2009. Está caracterizada aí um atraso de 165 dias. E a assinatura do CER, que era 23 de nove de 2008, ela ocorreu somente em 8 de maio de 2009. E se a gente retira aquele prazo coincidente entre publicação da outorga e assinatura do CER, nós encontramos ainda 62 dias adicionais, o que totaliza 227 dias entre a publicação da outorga, atraso na publicação da outorga e atraso na assinatura do CER. Então, está caracterizado nos altos 227 dias de atraso. Então, nós temos que, para a data de início da operação comercial da UTEBEM Bioenergia, a data inicial lá da portaria, é 20 de nove de 2010. Então, a gente observa que, em relação à assinatura do CER, que é 23 de nove de 2008, são os marcos oficiais, após 727 dias, se daria a data de início de operação da usina. Se a gente preserva essa lógica, 8 de maio de 2009 foi a data efetiva de assinatura do CER, acresce-se os 727 dias, a data efetiva de operação da usina chega-se, alcança-se 5 de maio de 2011. Ou então, como se tem 227 dias de atraso, já por o excludente de responsabilidade, se a gente acresce esses 227 dias na data para início da operação comercial da usina, que é 29 de 2010, também chega-se a 5 de maio de 2011. Então, está aqui feita a prova dos noves. Ou, por um lado ou por um outro, a data considerada o excludente de responsabilidade para a entrega de energia, é 5 de maio de 2011. E temos aqui, por último, que a data de término do suprimento é 31 de dezembro de 2004, e considerado o período excludente, isso aí é escorregado para 15 de agosto de 2015. Constato que as informações constantes dos autos dão conta de que a demora na publicação da outorga e na assinatura do SER, item no qual se identifica o maior lapso temporal entre o marco previsto no cronograma e a data efetiva do evento, ocasiona um atraso de 227 dias, fato que não pode ser imputado interessado. Aqui só chama a atenção que o voto do diretor Romeu trazia 182, 184 dias, acho que houve só uma questão da contagem aí, uma imprecisão, mas o número correto é 227. Nós temos 165 dias de demora na publicação da outorga e 62 dias de demora na assinatura do SER, e aqui, novamente, 62 dias, retirado aquele período coincidente. Então, sobra 62 dias. Pelo que depreendido o contexto da discussão explicativa no voto do diretor Romeu, identificou-se mérito, isso o próprio relator reconhece, no reconhecimento desses fatos como excludente responsabilidade. Porém, concluiu, no entanto, de modo diverso por entender que o atraso no cronograma causado pelo empreendedor transcedeu os 227 dias, e aqui eu volto a frisar, e não os 182 dias, como mencionados, qualificados como demora na publicação da outorga e na assinatura do SER. Acompanho o diretor, quando assevera, que outros fatores também impactaram adversamente o cumprimento do cronograma da UTEB em bioenergia. Reconheço, igualmente, que alguns desses fatores eram de responsabilidade exclusiva da interessada, motivo pelo qual não podem justificar o seu atraso. O prazo, por razões atribuíveis tão somente interessada, tais como demora no protocolo da documentação para alteração de localidade por si só, não elide os efeitos da excludente responsabilidade decorrente da postergação da publicação de outorga e na assinatura do SER, que devem ser reconhecidos. Então, aqui, senhores diretores, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nós estamos convivendo com dois episódios, atraso do poder público, atraso do agente. O atraso do agente foi extensivo, mas, pelo fato de termos um atraso grande do agente, isso não se justifica para elidir a responsabilização do poder público, cada um na sua ordem que dos fatos. Se os únicos atrasos no cronograma fossem aqueles decorrentes de atos do poder público, como os citados, somente seria exigível da interessada que injetasse energia na rede elétrica a partir de 5 de maio de 2011. A ocorrência de atrasos supervinientes, agora atribuíveis à interessada, ainda que em prazos superiores, não isenta de responsabilidade a administração pelos atrasos que dela dependem e a ampla jurisprudência que desse colegial. Nesse sentido, o período de 20 de setembro de 2010 a 5 de maio de 2011 encontra-se respaldado pela excludente, enquanto o de... Aqui não seria 6, né? Seria o dia seguinte... Não seria 5, seria o dia seguinte. É 6 de maio de 2011, até a data de entrada em operação comercial do empreendimento é de responsabilidade exclusiva da interessada. Assim, faz-se necessário ajustar o SER em consonância com a excludente identificada, respeitando-se as previsões estabelecidas no próprio contrato. De acordo com a subcláusula 6.1, o vendedor deverá entregar os montantes anuais ali especificados. Essa subcláusula fixa o montante total de energia contratada, então foi o resultado contratado no certame, em 2.952.120 MWh, o que corresponde a 337 MWh médios a ser entregue durante 15 anos. O montante originalmente previsto para entrega em 2010 era de 7 MWh médios, compatível com a entrada em operação comercial inicialmente prevista para 20 de setembro. Como a excludente responsabilidade deslocou o início da operação da usina para 5 de maio, a entrega de energia em 2010 tornou-se inexecuível. Desse modo, proponho alterar o início de suprimento do SER para 5 de maio de 2011 e, por consequente, o término para 15 de outubro de 2015, 2025, respeitando o período contratado de 15 anos de ante excludente. A energia contratada para 2010 deve, consequentemente, passar a ter sua entrega exigível em 2011 e assim sucessivamente em relação aos anos contratuais subsequentes. E a tabela 2, senhores diretores, expressa isso. Então, nós temos a primeira linha, que são os anos, são 15 anos de contrato, 2010 a 2025. O contrato original, o primeiro ano contratual, 7 MWh, 2010, o segundo ano contratual, 18 MWh, 2011, e a partir daí, 24 MWh. O que a gente faz diante da excludente é deslocar o contrato. A obrigação de 2010 passa a subsistir em 2011 e assim por diante. Sobressai de todo modo que, apesar de a excludente responsabilidade em sejar a transposição do cronograma de entrega de energia previsto no SER, houve ainda assim o descumprimento à obrigação relativa a 2011 e 2012, que a usina só está entrando em operação comercial agora. Como a energia de reserva destina-se ao aumento da segurança no fornecimento de energia no Sistema Interligado Nacional, deve-se procurar assegurar a entrega do montante total de energia contratada no SER, sob pena de utilização desotimizada dos recursos energéticos pelo operador do sistema. Adicionalmente, a BEM vai incrementar a garantia física ao Sistema Interligado Nacional, especificamente no submercado Nordeste, que no momento encontra-se com reservatórios das usinas hidráulicas em níveis baixos, sendo necessário o despacho de usinas termoelétricas por razões energéticas com custo médio superior a R$ 500,00 no MWh. Do ponto de vista administrativo, tal medida não prejudica o resultado do leilão e preserva o interesse do consumidor ao contribuir para o aumento da segurança do sistema. Acresce também o fato de que a simples aplicação do contrato no que se refere aos montantes não entregues tornou-se impossível, uma vez que a alternativa não entrega desses montantes era a recomposição de lastro, que, como veremos adiante, também era inexequível. Assim, recomendo que a recomposição dos valores não entregues em 2011 e 2012 sejam distribuídos nos anos contratuais subsequentes, de modo a preservar o total da energia contratada no leilão. Ressalta ainda que se faz necessário o tratamento análogo para a energia contratada relativa ao 15º ano, uma vez que a excludente alcança apenas 227 dias. Desse modo, propõe a distribuição adicional de 79.488 MWh, correspondente aos 138 dias do 15º ano, não alcançados pela excludente, ao longo do período contratual. A tabela 3 apresenta os novos valores de energia contratada, considerando a alocação daqueles não entregues no período contratual remanescente. E aí, na tabela 3, é uma réplica da tabela que está no contrato, só fazendo as adequações ao excludente, de tal sorte que a energia contratada em MW médios continua sendo preservada a 337 MW médios, que foi o objeto do contrato, e a energia contratada em MWh também continua preservada ao número de 2.952.120 MWh. Sobre o afastamento da penalidade, senhores diretores, nós temos que, em relação a esse ponto, o afastamento de penalidades eventualmente impostas pela ANEL e pela CCE, para enfrentar essa questão, pondero acerca da responsabilidade da interessada diante dos instrumentos regulatórios disponíveis. Em decorrência do atraso na implantação da geradora contratada no ambiente de contratação regulada, o ACR, a BEM Bioenergia sujeita-se a penalidades em dois planos distintos, o administrativo e o comercial. No plano administrativo, compete à agência sancionar o agente frator pelo descumprimento aos marcos de implantação fixados no ato de outorga. Conforme enquadramento previsto na resolução 63 de 2004, no plano comercial, as sanções decorrem de cláusulas penais fixadas no bojo do SER. As sanções administrativas, elas não se confundem com as sanções comerciais. Ainda que apresentem o mesmo fato gerador, reveste-se de características e peculiaridades que as distinguem, necessitando, portanto, de exames próprios. Então, nós não estamos tratando aqui de sanção administrativa, apenas comercial. As sanções administrativas não são objeto dos autos, cabendo instrução em processo específico, de qualquer modo, em ter não haver responsabilidade no período amparado pela excludente de 20 de setembro de 2010 a 5 de maio de 2011, em razão de atos do poder público. Depois dessa data, não ficou caracterizada a ausência de responsabilidade da interessada, a quem competia promover as gestões devidas para o bom transcurso de todas as etapas necessárias à implantação da sua central geradora. Quanto à penalidade comercial pela não entrega de energia, estabelecida na cláusula 14 do CER, constata a existência de dois componentes amalgamados na mesma fórmula, o relativo ao ressarcimento pela energia não entregue e o componente sancionador, denominado contador J, que incrementa o montante a ser ressarcido em situações de baixa performance, quando a energia entregue for inferior a 90% da contratada. Ressalta, entretanto, que a aplicação da cláusula 14 ocorre apenas quando não há a recomposição de laço, o que foi facultado aos vencedores do leilão 1-2008 pelo despacho 3605-D-2010. Com efeito, esse despacho exigiu que a eventual recomposição de laço ocorresse mediante mecanismo de cessão de energia observada três condicionantes. São elas restrita aquela energia proveniente de outro vendedor que utiliza a mesma fonte, localizada no mesmo submercado e contratada no mesmo leilão. Então tem que ser do mesmo leilão, no mesmo submercado e com o mesmo combustível, mesma fonte. Observo que a norma impôs ao agente o cumprimento de obrigação de fazer inexequível, porquanto a UTEB em bioenergia é a única central geradora biomassa localizada no submercado nordeste contratada nesse leilão. E observe que o leilão foi em 2008, então já se tinha ciência do resultado do leilão em 2008 e essa norma foi editada em 2010. Então quando ela foi editada já se tinha plena ciência que esse agente aqui não poderia, a exemplo dos demais participantes do leilão, usufruir desse mecanismo. Noto, portanto, que a recomposição de laço foi facultada aos agentes somente em 2010, momento posterior a 14 de agosto de 2008, data de realização do primeiro leilão de energia de reserva. Nessa ocasião, já se sabia o resultado do certame e se tinha consciência que, diferente de todos os outros participantes do leilão, a BEM teria condição mais restritiva, pois poderia contar apenas com a geração de sua usina, não podendo, a exemplo de todos os demais participantes, buscar recomposição de laço, pois não atendia as condições impostas pelo regulador. Diante de tal fato, a figura se razoável que não se impute ao agente a penalidade expressa por meio do contador J. A assertiva se justifica, haja vista que, na hipótese dos autos, o gerador, diante das circunstâncias fáticas e regulatórias, encontrava-se impedido de comprar laço, situação que, por transceder as possibilidades de agir da recorrente, viola, inclusive, a isonomia. Com efeito, o descompasso entre a hipótese dos autos e a aplicação do contador J é absoluto, pois o mecanismo foi criado justamente para ser aplicado nas situações nas quais o gerador, por qualquer razão, não gera ou gera a imontante inferior ao pactuado no contrato, mas tem como alternativa possível a compra de lastro. Infere-se que a aplicação do contador J visa justamente punir o comportamento culposo do agente setorial que não adota a conduta diligente e deixa de evitar a concretização do dano, a não entrega da energia. Ocorre que, considerando as condições restritivas impostas pelo despacho 3.605 de 2010, o fato é que a BEM efetivamente não dispunha da possibilidade de adquirir laço substituto de sua geração, pois foi a única usina localizada no submercado Nordeste vencedora do primeiro leilão de energia de reserva o LER. Nesse sentido, só pode ser sancionado o agente que podia agir de modo diferente, de acordo com a norma, e acabou adotando conduta contrária à norma. Essa discricionariedade não foi facultada a BEM bioenergia, pois essa não podia fazer uso do mecanismo de exceção e, com isso, adotar conduta aderente à norma. Desse modo, é incontroversa a impossibilidade de substituição de lastro e, por consequente, patente à inexigibilidade da conduta diversa por parte da usina. Ora, sendo a inexigibilidade de conduta diversa uma causa supra-legal, de exclusão da culpabilidade e a culpabilidade ou pressuposto da imposição de qualquer pena, a figura se desprovide de razoabilidade à aplicação do contador J, haja vista que não é possível exigir, nas circunstâncias do caso, conduta diferente daquela adotada pelo agente, a inexigibilidade de conduta diversa. E, nesse sentido, a jurisprudência do STJ, que vai alinhado com essa convicção do voto vista. Não se pode exigir essa conduta da requerente, pois o mecanismo de exceção não existia quando da realização do certame. Assim, se a NEL instituiu o mecanismo de exceção de energia como instrumento para mitigar o risco de inadimplência contratual, o fez com vista a beneficiar todos os agentes vencedores daquele certame. O próprio princípio da impessoabilidade obriga a administração pública a manter-se em uma posição de neutralidade em relação aos administrados, ficando proibida de estabelecer discriminações gratuitas. Dado que as consequências do regulamento já eram conhecidas quando de sua edição e que ele poderia ter sido editado em condições menos restritivas, torna-se descabido sancionar a requerente a quem não poderia exigir conduta diversa quanto ao uso do mecanismo de exceção. A título ilustrativo, do total de 80 semanas operativas entre 5 de maio de 2011 e 9 de novembro de 2012, identificam-se 51 semanas nas quais o PLD para o submercado nordeste e sudeste apresenta os mesmos valores em todos os patamares de carga. Como com a energia valorada ao mesmo preço para todos os efeitos, tudo ocorre como se houvesse apenas um submercado e não dois, onde se constata o excesso de rigor na exigência de recomposição de lastro dentro do mesmo supermercado. Ou seja, está caracterizado que em um período extenso, em boa parte do tempo, não há restrição operativa como se o sistema funcionasse em um único submercado e o agente poderia adquirir essa energia em outro submercado, sem trazer transtornos para a operação do sistema. Nesse sentido, entendo que os efeitos da cláusula 14 do CER devem ser modulados de modo a afastar a aplicação do seu componente sancionador com a retirada do contador J, ajustando-se as demais disposições relativas ao ressarcimento pela não entrega de energia contratada. Faço a leitura do dispositivo de voto, senhores diretores. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 485000014922008, dígito 10, voto por não conhecer do requerimento apresentado pela BEM-Bioenergia para alteração do cronograma de implantação da UTE-BEM em razão da perda do objeto, reconhecer a ocorrência da excludente responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE-BEM-Bioenergia decorrente de ato poder público no período de 20 de setembro de 2010 a 5 de maio de 2011 e alterar o início de suprimento fixado no CER associado à participação da BEM no leilão de 2008 para 5 de maio de 2011 mantendo a duração original do contrato e acrescentando a quantidade de energia elétrica não entregue em 2011 e 2012 no total de 219.000 MWh aos montantes a serem entregues no período contratual remanescente e é isso aí que está apresentado na tabela 3 como é que se operacionaliza esses montantes e determinar sem que elabore a minuta de termo aditivo ao CER da BEM Bioenergia para adequar as exposições contratuais estabelecidas na linha C é o voto ok discussão bom é aqui é um caso curioso senhor diretor geral em que não tem eu divirjo em parte do voto do relator e divirjo em parte do voto visto então é é uma posição que se não fica bem você vai fazer o terceiro vou só expor o que eu penso aqui eu relio o voto do doutor Romeu e agora acabo de ler o voto do doutor André em relação a questão são dois os pontos que eu tenho uma visão diferente na questão do atraso na emissão da outorga aí eu tenho um alinhamento com o voto do doutor André em relação a esse ponto o voto do doutor André tem lá uma tabela que mostra a data efetiva em que a outorga foi emitida foi 20 de fevereiro de 2009 no voto do doutor Romeu há o reconhecimento de que essa data não era a data previsão edital mas o que mencionou do doutor Romeu é que depois houve um atraso de responsabilidade da própria empresa e que a partir desse atraso que é de responsabilidade da empresa que está devidamente caracterizado no voto do doutor Romeu o doutor Romeu afirmou que o atraso da obra não decorre do atraso na emissão da outorga o atraso aqui esse repórter do doutor Romeu começou em 6 de agosto de 2009 ou seja quando a outorga já estava expedida a empresa está no item 43 do voto do doutor Romeu a empresa estava com um problema de impossibilidade de conexão e aí mencionou do doutor Romeu que ela pediu como solução a alteração do endereço da usina mas não falou qual era endereço ou seja era uma não solução que ali se propunha e o endereço definitivo a empresa foi apontar apenas em 21 de outubro de 2010 portanto houve um considerável lapso de tempo em que a empresa não apresentou solução para o problema da conexão se ela troca combustível troca de lugar troca tudo por uma opção dela também não varia de nada aquele marco inicial ela se dá aquele contrato vai ter que começar tudo de novo esse é um ponto doutor Nelson mas o meu raciocínio é o seguinte o atraso na outorga ele estava caracterizado depois disso a empresa se depara com o problema da conexão o entendimento que eu tenho nessa hipótese é que o doutor me mostra teve um atraso que é imputável a ela de fato teve e teve um atraso da outorga eu acho que esses dois atrasos se somam e por exemplo aqui ela demorou quase um ano para apresentar a solução na verdade em 11 de março segundo o voto do tormeio no parágrafo 44 ela sugeriu a substituição da usina por outras duas já existentes mas o fato é que ela só apresentou uma solução quase um ano depois então aqui tem um ano de atrasos que é de responsabilidade dela mas tem um atraso anterior que é da emissão da outorga esses atrasos se somam então acho que o atraso da emissão da outorga ele é de responsabilidade do poder concedente que deu causa ou do órgão regulador que deu causa aquele atraso então acho que um atraso posterior de responsabilidade do próprio agente a gente não poderia utilizar como pegar esse atraso e compensar no atraso anterior que é nosso para então não reconhecer excludente tormeio quer se manifestar antes de eu passar para o segundo ponto é se me permite só para talvez relembrar a razão que eu entendi que não era nem na minha visão era concomitante que na verdade quando ela venceu a licitação já era sabido pela restrição que foi colocada no parecer de acesso que ela não conseguiria escoar toda aquela energia que ela vendeu no leilão então já era sabido que aquela solução de conexão não era válida então ela tinha que tomar alguma ação no sentido de resolver essa questão independente da outorga ter sido ou não emitida porque mesmo que a outorga tenha sido emitida no dia previsto ela só conseguiu solucionar essa nova localização por via de conseguimento superar essa restrição do acesso depois desse prazo que já foi mencionado então o raciocínio que eu usei para entender que aí não cabe escolher de responsabilidade foi esse eu entendi e continuo entendendo que não deve somar porque na verdade ela deveria caminhar em paralelo vamos dizer assim a solução da questão do acesso como isso não se resolveu na verdade ela está usando eu diria até o contrato estaríamos descontando de uma responsabilidade que é dela que é inquestionável o que é dela um prazo que aconteceu concomitantemente que isso daí não prejudicou no meu modo de ver essa questão dela buscar uma solução para o o novo acesso para uma nova forma de escoar essa energia por isso que eu entendi que nesse caso não caberia um excludente de responsabilidade porque não há como excluir a responsabilidade dela ainda que alguém tenha concorrido também de alguma maneira para isso mas não há como excluir a responsabilidade dela porque ela que tinha essa responsabilidade desde lá e era conhecida por ela essa restrição do parecer de acesso desde a origem ela não assinou o contrato de uso do sistema e tem toda uma motivação que está posta aí no meu voto doutor Julião antes de avançar permita fazer uma observação sobre esse mesmo tema para a gente não perder o foco não vai e volta só a despeito das considerações do doutor Romeu fazer uma outra linha aqui de interpretação deprindo do próprio voto do doutor Romeu do parágrafo 37 que essa questão da conexão não pode ser analisada com o enfoque que foi colocado por quê? porque o leilão foi realizado em 2008 naquele ponto havia uma disponibilidade no parecer parcial de 18 megas mas vem uma informação doutor Romeu que eu extraio do seu próprio voto que no segundo semestre de 2010 essa conexão ampliaria para 24 megas então só recapitulando a entrada na operação da usina se os senhores bem lembram é uma escadinha é 7, 18, 24 então de toda a sorte essa conexão abarcaria sim a capacidade da usina e quando se faz o leilão hoje o leilão é feito dessa forma se indica qual é a capacidade de cada ponto então o agente parte do princípio que tem os 24 megas com o resultado final do leilão identificou-se que um outro empreendimento ganhou para acessar naquele mesmo ponto que foi um empreendimento de balsas correto? então o que é que acontece o sistema ele teria que ser ampliado para abarcar os dois empreendimentos mas voltando aqui ao foco do leilão com a informação que o agente tinha ele estava completamente aderente à conexão era uma disponibilidade de 18 megas sendo que no segundo semestre de 2010 isso aí ampliaria para 24 megas e o agente só iria injetar 24 megas no sistema de acordo com o cronograma original em 2012 quando a instalação física já poderia receber sim o 24 megas previsão original quanto que era a previsão de entrada dessa usina o contrato original na tabelinha do voto que eu apresentei tem a data de início da operação do OTEB em Energia 20 de setembro de 2010 isso é a data do marco do cronograma da portaria de outono onde é que você tem isso? está lá o melhor data de início da operação comercial do OTEB em Energia está na tabela no quadro 1 no parágrafo 8 do meu voto é a quarta linha só para retratar de maneira mais fidediga pelo menos o meu voto não é bem isso quando lá no item 34 ela disse que ele tinha os 18 megas mas já no parecer de acesso dizia que ela tinha que repartir essa capacidade com outro impedimento então para ela só estava reservado 9 mesmo com a ampliação para 24 continua tendo que dividir portanto a ela não foi garantida nem 18 nem menos ainda 24 era metade disso está retratado no item 34 não ela não tinha garantia no parecer de acesso desse espaço nem de 18 nem de 24 já no parecer de acesso ela colocava essa limitação deixa eu então aqui resgatar o raciocínio que eu estava tendo eu entendi a compreensão que eu fiz do voto é essa mesmo que o senhor esclareceu mas a leitura que faço é de que o prazo para a emissão da outorga a gente tem que respeitar e já teve voto em que eu escrevi isso não é dado a gente tomar nenhum tipo de diligência antes de ter a outorga expedida porque antes da outorga ele não é nem agente do setor elétrico e portanto não corre por conta em risco dele nenhum tipo de atividade que seria inerente à qualidade de outorgado então eu entendi o raciocínio mas eu entendo que não era de se exigir do agente que antes da emissão da outorga dirigenciasse para encontrar um outro ponto de conexão uma vez com a outorga óbvio que ele tem essa prerrogativa de começar a dirigenciar para ir recuperar o atraso causado pela emissão da outorga mas eu entendo que caracterizado o atraso da emissão da outorga a gente reconhece ainda que depois ele tenha dado origem a outro atraso e ainda que depois e ainda que em paralelo ele não estivesse fazendo nada que pudesse contornar aquela situação então na questão da atraso da emissão da outorga eu tenho essa visão posso passar para o segundo ponto aí no ponto que aí traz o doutor André as razões que foram trazidas para excluir o contador J aí eu tenho uma divergência que é a seguinte o doutor André o senhor fundamenta como se houvesse uma exigência de recomposição de lastro quando na verdade o que se teve não foi uma exigência foi uma alternativa para aquele que não entregou energia aquele que não entregou energia depois do lenão passou a ter uma alternativa de usar daquele mecanismo de cessão de energia de reserva dadas as características dessa usina ela não teve acesso a essa alternativa mas no momento em que é realizado o leilão ela também não tinha esse acesso dado que sequer existia a previsão desse mecanismo então aqui quando se fala em inexigibilidade de conduta diversa é possível ter presente o seguinte a inexigibilidade de conduta diversa ela é analisada para saber se há culpabilidade ou não aqui faz-se um raciocínio de que olha tem inexigibilidade de conduta diversa porque ela não tem culpa por não poder ter utilizado aquele mecanismo mas a infração não está no fato dela não ter utilizado o mecanismo a infração está no fato dela não ter botado a usina em condições de operar e aí quando ela não coloca a usina em condições de operar a excludente de responsabilidade existe no meu entendimento caso ela não tenha responsabilidade para um atraso que é a hipótese de atraso na emissão da outorga agora superado o período de atraso na emissão da outorga o atraso que é imputável a ela gera sim a culpabilidade portanto a infração é não entregar energia ou deixar de entregar ela teria que entregar pelo menos 90% da energia não entregou descontado o atraso da emissão da outorga está caracterizada sim culpabilidade se ela não acessa uma alternativa que é dada para ela cumprir aquela obrigação dela isso não significa que haja uma inexigibilidade de conduta diversa a inexigibilidade de conduta diversa a gente tem que olhar naquilo que gera a infração que é o fato de não haver entrega de energia então nesse ponto eu não consigo acompanhar o raciocínio de que a gente não deve aplicar o J então meu entendimento é esse o atraso emissão da outorga a gente tem que reconhecer como excludente mas o J a gente não pode deixar de aplicar a partir do momento em que se caracteriza o atraso do agente Julião eu queria só fazer uma observação a respeito dessa última colocação é o seguinte o compromisso do agente é com a entrega lá da energia está discriminado lá na causa 6.1 do contrato e como é que ele se compromete com a entrega dessa energia todos os participantes desse LERD 2008 ele tem duas possibilidades ou eles geram ou eles compram o entrega o compromisso é com a entrega então por isso que eu coloco que faltou isonomia com esse agente que esse agente é o único que não pode usufruir da segunda possibilidade tendo um tratamento diferenciado de todos os outros players que participaram do leilão porque o compromisso dele é entregar 24 megas e como é que eu faço isso ou eu compro ou eu gero e aqui eu não consigo exercer a geração então é uma alternativa que ele não consegue praticar então ele fica restrito a sua própria geração mas é uma opção dele gente tem uma regra que é um leilão ele escolheu coisa que não tem ninguém nós flexibilizamos até um cara que não entregava usar esse artifício agora imagina se eu vou fazer uma regra para cada fonte a opção não é dele porque o leilão foi em 2008 a regra saiu em 2010 a opção é do regulador a opção é de dar uma alternativa para a pessoa fornecer agora a regra que tem que fornecer energia e outro ponto é outra ponderação que faço parece-se que é uma opção por demais restritivo porque a gente observa que num período de 5 de maio de 2011 a 9 de novembro de 2012 esse período operativo em 51 semanas não havia diferença de preço entre PLDs em todas as cargas então por que não foi facultado esse agente comprar energia em outro supermercado não tem restrição ele pediu André? pediu e a Anel negou a Anel colocou que olha não pode porque está claro no regulamento editado em 2010 que só pode ser no supermercado nordeste ou seja o agente buscou alternativas junto a agência e a todo tempo houve negativas de nossa parte então André eu só tenho uma diferença de leitura desse caso que é o seguinte eu acho que a gente não tem a opção de entregar a energia ou apresentar uma energia de terceiro ele tem o dever de entrega de energia caso ele descumpra esse dever ele tem uma alternativa que é a subsidiária descumprir o dever de entrega porque ele gerou a menor ou porque ele está atrasado ele pode fazer uma apresentação de energia por meio do mecanismo de cessão de reserva então ele tem essa prerrogativa que inclusive é pós-leilão o fato dele não atender as condições do regulamento não significa que ele esteja sendo violado de alguma maneira até porque na origem ele não tinha alternativa nenhuma ninguém tinha essa alternativa então eu não consigo a partir de uma prerrogativa que foi dada a uma classe de agentes o fato dele não alcançar as condições para fazer uso dessa prerrogativa eu não consigo dar ele um tratamento que seria específico único que seria ele gerar em outras janelas aí com isso a gente aceita que ele não gere nada em um determinado período e não é isso que a própria regra do contrato não é essa ele tem que gerar no mínimo 90% para não ser punido ou seja quer-se que ele tenha alguma geração dentro daquela de uma determinada janela justamente para não ficar o sistema desprovido totalmente a energia tão somente em razão da sazonalidade dele então eu não consigo acompanhar esse raciocínio também tem uma visão parecida com isso porque eu entendo que é como disse o doutor Julião a obrigação dele é construir a usina e entregar a energia que vendeu no leilão e essa era uma regra que estava posta tanto no edital como no contrato estava claro agora é claro que a ANEL procurou depois até em momento posterior criar alternativa criar regras que pudesse em algumas condições dadas condições que desde que ele não cumpriu a obrigação dele pudesse mitigar isso de alguma forma ele não atendeu essas condições a ciência quer dizer aí eu não posso ajustar a regra a condição dele ele é que tem que atender ou não a regra agora se a regra eventualmente não está boa está muito restritiva bem, cabe se isso for o caso eventualmente revisar a regra para frente mas não ajustar a condição dele a regra a condição dele eu também tenho esse entendimento eu acho que ele não tem a bem da verdade ele não tem essas duas formas de atender ele tem uma forma da bem da verdade ele tem a obrigação de construir a usina porque em última análise toda a energia tem que estar lastreada de uma usina porque senão no limite não precisaria nem construir a usina ele tem a obrigação de construir e gerar e entregar aquela energia que ele vendeu agora em caso excepcional ele pode atender essa obrigação com a forma que a regra estabeleceu que no caso presente ele não atendeu a regra não atendeu a condição estabelecida na regra senhores diretores a meu ver a entrega da energia ela será de duas formas ou com geração própria ou com lastro aceitar essa tese que a entrega é só com geração própria significa dizer que a agência ela está regulando para uns e não para outros porque os outros agentes não atenderam com geração própria e adquiriram o lastro e honraram o contrato esse agente aqui tem uma situação indesecuível ele não consegue exercer a compra de lastro uma regra imposta pelo regulador e outro ponto saindo dessa discussão é o seguinte ele em 2010 partindo do pressuposto que a gente está aceitando o excludente então ficou um déficit no primeiro ano contratual de 7 megas e no segundo ano contratual agora em 2012 de 18 megas como que operacionaliza esse contrato ele recebe a receita fixa pela energia gerada não há penalidade a penalidade seria o contador J para ele entregar um montante adicional no mês seguinte então se ele não gerou ele não recebe receita fixa e nem está pleiteando receber receita fixa e a proposta que trago traz uma sanção para o agente porque o contrato dele se for do ponto de vista totalizado está mantido é o resultado do leilão 377 megas médios mas da forma como foi pactuado ele tinha obrigação a partir do terceiro ano entregar 24 megas médios então a gente está incluindo uma obrigação adicional para que ele passe a entregar 26,62 megas médios isso é bom para o consumidor porque essa usina ela está localizada no mercado nordeste tem razoabilidade econômica a gente não aceita o 7,18 e exige que ele continue praticando 24 ou seja ele não recebe receita fixa não tem penalidade diferente dos outros leilões de CCAR que tem por falta de lastro aqui não é só receita fixa ele não recebe e daqui para frente vai entregar 24 do ponto de vista para o consumidor é boa a proposta ele vai entregar 26,62 num mercado que é carente de energia num mercado que está precisando de energia ou seja isso não traz uma benesse para o empreendedor traz um ônus porque ele vai ter que trabalhar a sua safra e essa usina tem uma característica que ele garante a sua geração com dois combustíveis é com bagaço de cana de açúcar e na época que não tem bagaço ele garante essa geração com eucalipto tem uma floresta de eucalipto plantada para atender esse período de déficit da cana de açúcar então a gente está trazendo uma benesse para o sistema e não traz e não cria nenhuma vantagem para o agente gerador bom acho que também ficou cristalizado os posicionamentos só que a tendência de volta é um outro ponto novo também para colocar não eu tenho acompanhado como exemplo do caso do Juliano todos esses casos de excludentes de responsabilidade que dependem de atos do poder público eu até fiquei tentei aqui arrumar uma fumaça do bom juiz que eu sou bastante flexível com essas coisas nos argumentos do doutor André mas também não encontrei André acho que os fundamentos que o Juliano apresenta e o Romeu acho que são consistentes do contrário eu até vi aqui tem várias decisões nossas por exemplo que só servem para quem está ligado em 230 KV por exemplo aí nem todo mundo está então acho que é natural da situação eu só achei estranho é que eu acho que se o comprovado que durante tanto tempo os quatro supermercados eram como se fossem um só eu acho que talvez a gente não precisasse ser tão prestável tão exigente em exigir que fosse um supermercado nordeste e podia trazer de outro supermercado além disso era o combustível era combustível não tinha não era o original capim elefante capim elefante eu não sei se a gente não pode capim elefante por bagaço de cana como o supermercado não tem restrição de preço trazer eu não me lembro dessa discussão antes por isso que eu não sei se isso foi enfrentado da maneira devida mas de qualquer forma eu acho que eu acompanhei bem esse caso quando a gente abriu a exceção que não existia no edital para que pudessem ter para que pudesse ter a exceção a gente fez aquilo com a maior boa fé de que poderia atender a todo mundo que se enquadrasse naquilo ali apareceu alguém que não se enquadrou acho que nem nem por isso a anel tratou de maneira discricionária os agentes envolvidos eu tinha que ter algum processo de conciliação porque senão vão ter três propósitos de voto aqui tem o voto original tem o voto do André tem a alternativa do Julião não vai ter três votos nenhuma delas vai sim avança aquele assunto que tem três votos favoráveis sim mas não vão ter três votos favoráveis eu não acompanho isso coloca a matéria em votação tem três itens é contador J e excludente praticamente tem três votos favoráveis eu queria só não passar uma impressão de que a nossa norma tem alguma imperfeição alguma restrição nós lá resgatando na linha que eu manifestei o doutor meu também reforça nós estamos falando de energia de reserva então é uma reserva que tem para o sistema e a gente paga por essa reserva dois pontos que é importante observar primeiro exige-se um montante mínimo de entrega mesmo com a noção de que é uma energia sazonal uma fonte sazonal exige-se um mínimo porque quer-se uma reserva se você permite que ela gere tudo em um determinado ano dentro do período contratual você deixa de ter uma reserva em alguns anos e isso pode levar a um risco de déficit ou deixa de se ter uma reserva naquele ano o outro ponto e aí por isso a restrição esse ano essa energia seria importantíssima não tem nada exatamente outro ponto que é importante frisar na questão do submercado quando foi se definir a regra do mecanismo de sessão dois pontos foram discutidos e aí por isso que eu falo que ele não tem ou ele entrega de um jeito ou de outro não ele tem que entregar com energia própria não gerou que aqui doutor André ele não tem a opção de alocar energia para o mercado então se ele não gerar ele tem uma alternativa para complementar mas ele não tem a opção de falar essa energia que eu geria na minha usina eu não vou entregar e vou formar um lastro é diferente a gente não está falando de recomposição de large 165 aqui então é não gerando o suficiente ele tem a alternativa de recorrer ao mecanismo de exceção e aí são duas as restrições que nós fizemos uma é necessário que haja excedente ou seja alguma usina tem que ter gerado uma maior do que o que teria de obrigação porque aí a gente tem reserva excedente que um outro agente usa mas no global na conta geral a gente teria assegurado aquela reserva que era esperada e por que a questão do submercado porque queria-se ter uma reserva por submercado e a gente sabe que o submercado é definido a partir de restrição de transmissão então não adianta ele falar que tem uma reserva lá do sul se a gente não sabe se aquela energia pode chegar ao submercado nordeste e ainda que ela chegue ela chega com perda associada no processo daí o porquê da restrição então mais uma vez eu entendo que a nossa norma não padece de restrições exageradas ou de imperfeições porque tudo isso foi muito discutido antes do regulamento aliás, doutor Julião só fazendo uma observação nessa mesma linha do ponto de vista jurídico ele tem a obrigação de gerar se ele não gera ele sofre consequências quando a gente cria um mecanismo de exceção a gente atenua essas consequências se ele não consegue exercer seja por qual for o motivo esse mecanismo ele não consegue atenuar essas consequências então ele sofre as consequências originais do seu contrato a fração dele quer não ter gerado energia naquele volume o ponto procurador é que ao criar essas exceções você cria falta exonomia administração pública um dos princípios base lá de administração pública é a exonomia então questiono eu por que se a gente tem que ser tratado sem exonomia com todos os outros players do leilão qual que é a razão qual que é a motivação jurídica eu questionaria se nós estamos tratando com exonomia aqueles que entregaram energia no prazo e que estão garantindo o fornecimento vamos ver a pergunta sobre uma outra ótica nós estamos tratando com exonomia aqueles que geraram a quem compraram elastro como é que é aqueles que não fizeram sua geração é o mecânico de sessão comprou de outra usina teve isso por que que esse player pode comprar nós criamos uma regra e a regra é daquele jeito André exato mas não observa exonomia mas doutor se ninguém gerar excedente de reserva não haverá energia disponível para a sessão ninguém vai colocar ninguém vai alegar que há violação exonomia a eventual falta de possibilidade desse agente conseguir acessar a alternativa decorre de uma circunstância fática não decorre da norma por si só mais uma vez se ninguém gerar excedente não haverá energia disponível para ser utilizada no mecanismo de sessão o agente que não entregou ele vai necessariamente ser submetido ao contador j não correto eu compreendo a ponderação que eu faço é no raciocínio inverso vamos supor que tenha muita energia excedente todos vão poder usufruir menos esse agente se tiver energia excedente no supermercado nordeste ele pode usufruir não pode por que não tem a limitação que nós damos não, a limitação é supermercado e no combustível mas aí mais uma vez uma circunstância fática se alguém for para um leilão de reserva com esse combustível e tiver excedente no supermercado nordeste ele acessa isso não é um problema da norma é um problema dos fatos ele está numa situação peculiar que ele está num determinado supermercado com determinado combustível não é um problema da norma é um problema da condição própria do agente vamos tentar vamos tentar ver se a gente consegue construir aqui subter uma votação bom já que o doutor Romeu que vota primeiro eu pelas razões que estão no voto eu mantenho meu voto original bom eu reconheço o atraso na emissão notável como excluente de responsabilidade eu voto então por reposicionar o início da execução do contrato mas não final mas não final também mas mantendo as demais cláusulas do contrato de aplicação do contrato do JPL gerado normalmente apenas deslocando o início da execução do contrato a emissão da autóloga e a data da assinatura do CERN isso aquele período que o doutor André precisou de 200 e poucos dias é assim também que voto eu voto com o voto original do doutor Romeu não reconheço o estudante de responsabilidade então vamos lá tentando aqui espetizar o resultado o item A está ok todos concordam não conheço o requerimento porque perdeu o objeto o item B teve 3 votos alinhados e aí o item C que é o que eu preciso reformular então vai ser alterar o início de suprimento fixado no CERN associado à participação da BEMB-Energia no Leilão Tal para 5 de maio de 2011 para a duração do é e para por aí esse encaminhamento tem 3 votos favoráveis mas 227 dias dá 5 de maio? dá exatamente isso é o item C Divaldo aceitando o excludente 227 dias a gente alcança 5 de maio e vai entrar o contador J tudo que a gente tinha a proposta do Julião isso mas entra a partir de 5 de maio é a proposta então do Julião é não o que está decidido é só isso o contador J está valendo a partir do início do contrato acabou sendo o meu voto cada capítulo de decisão no capítulo atrás de excludente tem 3 a 2 na questão do contador J tem 4 a 1 para não aplicá-lo então fica reconhece a excludente pelo período da atraso de emissão da autografia na autora do CER mas não afasta a aplicação do J não afasta a aplicação do J não tem o contrato é porque nesse ponto ficou 4 a 1 e muda o início do contrato da disponibilidade da ING para 5 de maio que é o início da primeira oração da linha C é é isso mas não muda e não muda no final não é exato para na vírgula alterar o início do suprimento do contrato ser associado a participação da BN do Leilão para 5 de maio de 2011 que isso é operacionalizar os efeitos da estudante ponto final e aí vale o contador J vota os outros termos do contrato então se esse é o tipo do ato que eu sugiro que antes dele ser assinado e publicado ele circula entre os diretores para exatamente verificar se temos total a mesma compreensão do ato você mesmo podia preparar então como é que é para a gente poder não só preparar como já está já está preparado não só que a gente passa pela do mundo e depois na próxima reunião a gente comunica até só comunica mas é isso o doutor Julião Edivaldo é o item A item B e o item C é a primeira oração para ponto final em 5 de maio de 2011 é isso que convergimos na decisão isso existe capítulos de sentença que o chamas a gente discutiu capítulos distintos houve maioria nos dois embora não uma convergência global tem que se preservar a determinação da 100 para que elabore a minuta de acordo com a linha C só que a linha C só muda o início do contrato para 5 de maio de 2011 e aí tira essa parte do afastar o contador J no início e no final não vai ter não vai ter não é está mantido não tem prorrogação só estamos colocando doutor André prepara o despacho então com isso você prepara o despacho prepara aí eu vou fazer um voto para sustentar a posição senão fica sem fundamentação mas aí o doutor o doutor André já solta o despacho depois que eu ver a visão e tudo eu faço um voto depois para sustentar essa posição então o senhor diretor geral só tinha sugestão para proclamar o resultado é o item A o item B o item C apenas a primeira oração ponto final depois de 5 de maio de 2011 e o item D ok então a gente decidiu não conhecendo o requerimento apresentado pela bem bioenergia para alteração do cronograma de plantação da usina reconhecer a ocorrência de excludente de responsabilidade para a transplatação da UTE decorrente de alto poder público de 20 de setembro para 5 de maio de 2011 alterar nisso o suprimento fixado no contrato de energia de reserva cedo para ação da bem bioenergia no leilão de 2008 para 5 de maio de 2011 com as consequências aí determinadas a 100 que elabora o minuto o termo aditivo de contrato da bem bioenergia para adequar as posições contratuais estabelecidas na linha C e aí Tchau.